A colisão foi registrada na manhã desta terça-feira por volta das 11 horas no Trevo do Patim, Pato Branco. Quando nossa equipe chegou, o Ford Fusion, que colidiu com esta moto Shinerai 250 cilindradas, já havia sido removido do local. O condutor da moto, um homem de 50 anos, foi socorrido pelo corpo de bombeiros. A vítima está consciente, está orientada, apresenta ferimentos leves, escoriações e algumas contusões em membros inferiores e região pélvica, mas nada sério que possa comprometer a vida dela. Está sendo atendida, vai ser conduzida a UPA para um melhor exame, mas a princípio apenas lesões leves.